Minas Gerais tem se destacado no crescimento do turismo de experiência e aventura. E para alavancar ainda mais esse setor, a cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, recebe nesse final de semana a primeira edição do Pedal da Cachaça. O município, que faz parte da Rota Bahia-Minas, é conhecido como a Terra da Cachaça por causa do grande número de alambiques existentes na região, que produzem 200 mil litros de daiguaria por ano. Sem atividades há mais de 50 anos, a Rota Bahia-Minas agora é um espaço para o cicloturismo. A iniciativa prevê uma série de ações para alavancar o turismo na região e gerar novas oportunidades de negócio por onde passava a antiga ferrovia. Então o turista que vem à Rota Bahia-Minas, que vem conhecer a nossa estrutura, a nossa natureza, as nossas cachoeiras, os túneis, as antigas estações, nossos bares, eles deparam com o quê? Com pessoas que estão ali dispostas a montar seus casos, a recebê-los em suas casas, como se fossem da sua família. Então, de fato, o projeto Bahia-Minas tem como objetivo não somente o desenvolvimento, mas também resgatar a cultura, resgatar um sentimento de pertencimento a esse território que por um período foi esquecido. Os famosos trilhos da Rota Bahia-Minas já ganharam música de dois renomados mineiros, quando no passado suas atividades foram suspensas. A região é conhecida como grande produtora de cachaça. Em Novo Cruzeiro, são produzidos 200 litros da iguaria por ano. Unindo o potencial de produção da cachaça e o turismo, o pedal da cachaça será uma nova oportunidade para os participantes vivenciar aventuras inéditas pelos atrativos naturais da região e pela arquitetura histórica da cidade e seu entorno. São mais de 30 quilômetros para os ciclistas pedalar em altitudes elevadas e em terrenos arenosos, apreciando a natureza. Dentro da Rota, nós temos vários percursos alternativos. Inclusive, temos o percurso da cachaça, que é onde o ciclista passa por várias cachaçarias, fazendo degustação, comendo tiragostos deliciosos e até chegar no distrito de Queixada. A gente aproveitou esse percurso da cachaça e criamos o evento Primeiro Pedal Competição da Cachaça. Esse pedal a gente vai sair de Novo Cruzeiro, vai passar pela Pedra Formosa, que é uma atração turística maravilhosa que tem aqui na região e vamos chegar até Queixada, onde finalizamos o evento com uma festa muito bonita, entrega de medalhas, entrega de troféu, música ao vivo, aquele almoção no fogão a lenha e tudo de bom que a Rota pode oferecer para os seus cicloturistas. Minas Gerais concentra mais de 40% dos estabelecimentos de produção de cachaça, registrados no país até 2020, segundo dados da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. O Estado, que é o maior produtor de cachaça artesanal do país, também se destaca pela ampliação em 70% do volume exportado. O processo tradicional da fabricação da bebida em Alambique é declarado como Patrimônio Cultural por Lei Estadual. Então, galera, eu venho aqui convidar vocês para quem gosta de bike, para quem gosta de viajar de bicicleta, gosta de fazer aqueles passeios maravilhosos. Nós aqui da Associação dos Empreendedores da Rota Turística Bahia Minas estamos prontos para receber vocês. Vem com a gente! É um passeio maravilhoso onde a gente vai voltar àquele tempo antigo da antiga estrada de ferro Bahia Minas. É um passeio maravilhoso.